Olha pessoal, um Tratorito Steel, o MH610, esse aqui é um motocultivador, vem com as rodas, já acompanha as capinadeiras, a largura das capinadeiras são de 80 cm, o motor é um 6 HP 4 tempos, é gasolina pura e óleo no cárter, que a gente indica usar o novo óleo Steel 4 tempos, o funcionamento dele é bem simples, como é que a gente faz, aqui ó, partida manual, aqui a gente afoga, aqui a torneira do combustível a gente deixa aberta, o filtro aqui, a gente pode, um lugar com muita poeira, a gente banha ele a óleo, a gente coloca o óleo aqui também, aqui na chave ó, aqui o acelerador, chave interruptora a gente deixa no ligado e aqui o sistema de embreagem ó, que é onde vai fazer ele ligar, aqui na parte das marchas, a gente tem a primeira marcha, a segunda, o neutro e temos o ré também, tá? Aqui na parte de trás dá pra colocar também uma carretinha, aí esse é um implemento aí que dá pra colocar separado, esses modelos dá pra pôr o arado, dá pra pôr vários itens aí acessórios, então o funcionamento aqui ó, isso aqui, aqui já tá afogado, torneirinha aberta, só puxar a cordinha ó, desafoga ó, desafoga ó 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 Vamos lá.